Hoje nós estamos aqui no Parque das Aves, em Pós-Iguaçu, que é o segundo ponto turístico mais visitado da região. Nós vamos juntos conhecer e mostrar para vocês um pouquinho desse paraíso. E aí E aí E eles possam se reproduzir. O Flamingo só se reproduz em bandos grandes. Então é interessante o quanto eles colocaram o espelho aqui atrás para auxiliar na reprodução deles. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto